Carro que tem um som bom, galera, na moral, dá um toque pra vocês, tem que ter um som bom no carro, o grave tem que funcionar, o certo é sair, quando o grave faz boom, ela desce. Sabelo Neblina, aqui toca forte. Quem tocou, tocou, quem não tocou, não toca mais. Se for negócio de tocar, alto-falante enrolado, coneta paraguaia. Um modo de um jeito, outro modo do outro, um pau no longo. Eros, alto-falantes. Áudio Design. Sabelo Neblina, aqui toca forte. Estúdio Audio Mania e DJ Félix, incomparável. Parapel, parabelo, 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 parabelo. Atenção! Sabelo Neblina. Aqui. Toca forte. Se seu som não for muito bom, é melhor nem parear do nosso lado pra não passar vergonha. We saw, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love, no one could deny. Sabeiro Neblina, aqui toca forte Sabeiro Neblina, a inovação do sol automotivo Sabeiro Neblina, aqui toca Sabeiro Neblina Sabeiro Neblina Sabeiro Neblina Sabeiro Neblina Rian Mota e Sabeiro Neblina, a inovação do sol automotivo Sabeiro Neblina 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 Os melhores projetos, as melhores marcas e os melhores lançamentos. Você encontra na Audiodesign Altamira Pará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rian Mota e Saveiro Neblina, a inovação do sol automotivo. Tchau, tchau. Saveiro Neblina, aqui você sente a verdadeira pressão do sol automotivo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Seu som não toca? Quem mandou não fazer na Audio Designer? DJ Félix Seu som não toca? Seu som não toca? Seu som não toca? Seu som não toca? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, se seu som não toca... Quem mandou não fazer na áudio designer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Loja áudio designer e eros alto-falantes apresentam... Nova estrutura Saveiro Neblina, alta voltagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Loja áudio designer, a melhor loja de som e acessórios do norte do Brasil. Tchau, tchau. Saveiro Neblina. Saveiro Neblina. Saveiro Neblina. Se seu som não for muito bom, é melhor nem parear do nosso lado pra não passar vergonha Se seu som não for muito bom, é melhor não passar vergonha Se seu som não for muito bom, é melhor nem parear do nosso lado pra não passar vergonha Sabeiro Nebliana, o terror da concorrência tá na área Se seu som não for muito bom, é melhor nem parear do nosso lado pra não passar vergonha D.J. Falex. D.J. Falex. Riam Mota e Saveiro Neblina. A inovação do sol automotivo. Mais um projeto com a marca e a qualidade Loja Audio Designer. Saveiro Neblina. O terror da concorrência tá na área. And I don't need to be selfish And my heart breaks every time That I see you smile Cause I know that it's not me Who brings it out of you And my heart breaks every time D.J. Falex. Falex. É melhor nem parear do nosso lado Pra não passar vergonha I want somebody You put me in the past I don't even know If my memories will last But if my chance It doesn't work out with her You'll always have a chance With me and my world I wonder what happens When you hear our song Do you brush it away Or do you sing along Do you talk about the future The way we did And D.J. Falex And I don't need to be selfish And my heart breaks every time Rian Mota e Saveiro Neblina A inovação do Sol Automotivo Saveiro Neblina Dez Dez alto-falantes Sete ponto dois Módulo Sound Digital When we were young We were the ones The kings and queens Oh yeah, we rule the world We smoke cigarettes Man, no regrets Wish I could relive every single word We've taken different paths We've traveled different roads I know we'll always end up on the same one when we're wrong And when you're in the trenches And you're under fire DJ Falex De Altamira Pará Before I was dying on my knees You would be the one to rescue me And if you were drowning at sea I'd give you my love so you could grieve Before I was dying on my knees You would be the one to rescue me And if you were drowning at sea I'd give you my love so you could grieve I've got you, brother I've got you, brother I've got you, brother I've got you, brother Saveiro Neblina Will the wind go deeper than the ink beneath the skin of our tattoos When we don't share the same blood You're my brother and I love you, that's the truth Saveiro Neblina Se seu som não for muito bom, fala sério É melhor nem parear do nosso lado Pra não passar vergonha If you were drowning on my knees You would be the one to rescue me And if you were drowning at sea I'd give you my love so you could grieve I've got you, brother I've got you, brother And if we're here, brother And if we're here, don't trouble on it I'd be the one to keep you warm and safe And we'll be carrying each other Until we say goodbye on a dying day Because I've got you, brother Seu som não toca? Quem mandou não fazer na Audiodesigner? All I wanna do Stay the night with you I'll hold you tight Chaveiro Neblina I'll hold you tight Chaveiro Neblina Chaveiro Neblina Chaveiro Neblina Chaveiro Neblina Chaveiro Neblina E aí Se seu som não for muito bom, é melhor nem parear do nosso lado pra não passar vergonha. Se inscreva no canal. Rian Mota e Saveiro Neblina, a inovação do som automotivo. Rian Mota e Saveiro Neblina. Aqui toca forte. Rian Mota e Saveiro Neblina. A regulagem do Adriano deixa o seu som nervoso. Rian Mota e Saveiro Neblina. 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 Aqui toca forte. Rian Mota e Saveiro Neblina. 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 O que é que está acontecendo? Tu não sabe como é que está acontecendo Eu te lo tenho que dizer Eu te amo a mim Tu despedida para mim foi dura Será que te llevo a la luna E eu não soube ser assim Eu te estava buscando Por as calles gritando Isso me está matando Oh, não Eu te estava buscando Por as calles gritando Como um louco tomando É que eu te disse Rodas aro dezessete Sistema hidráulico Suspensão a ar Dez Dez alto-falantes Sete ponto dois Módulo sound digital DJ Félix É que eu te digo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saveiro Neblina, o terror da concorrência tanária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu som não toca? Quem mandou não fazer na áudio designer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os melhores projetos, as melhores marcas e os melhores lançamentos, você encontra na Áudio Design Altamira Pará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saveiro Neblina, se seu som não for muito bom, fala sério. É melhor nem farear do nosso lado pra não passar vergonha. Tchau, tchau. 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 Saveiro Nifliana O terror da concorrência tá na área DJ Félix I remember all that summer When your heart met mine We would dive into the ocean Always side by side I hear the world's getting colder, colder Do it all, I'll be your shoulder, shoulder Even though we're getting older, older Remember what we said If the world was sending, you know I'll carry you home I'll be the last, last, and then To keep you safe from the storm I'll be the light of your darkest night Saveiro Neblina Aqui toca forte I go wherever you go I remember I was broken Now you held me up With your love, you made me stronger You believed in us DJ Félix I knew what you're getting colder, colder Do it all, I'll be your shoulder, shoulder Even though we're getting older, older Remember what we said That if the world was sending, you know I'll carry you home I'll be the last, last, and then To keep you safe from the storm I'll be the light of your darkest night I say you know it would be alright Because if the world was sending, you know I'll carry you home I go wherever you go Riam Mota E Saveiro Neblina A inovação do sol automotivo Loja Audio Designer E Eros Alto Falantes Apresentam Nova estrutura Saveiro Neblina Alta Voltagem Please come now I think I'm falling I'm holding on to all I think is safe It seems I've found the road to nowhere I'm trying to escape I yell back when I heard thunder But I'm down to one last breath And with it let me say Let me say Hold me now I'm six feet from the edge And I'm thinking Maybe Produções e mixagens DJ Félix Incomparável I'm looking down Now that it's over Reflecting on all of my mistakes I thought I found the road to somewhere Somewhere in misgrace I cried out Heaven save me But I'm down to one last breath And with it let me say Let me say Hold me now I'm six feet from the edge And I'm thinking Maybe six feet Ain't so far down Hold me now I'm six feet from the edge And I'm thinking Maybe six feet Ain't so far down DJ Félix L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Riam Mota e Saveiro Neblina, a inovação do sol automotivo. Mais um CD aprovado, BJ Félix e Estúdio Audio Mania Produções. Riam Mota e Saveiro Neblina, a inovação do sol automotivo. Riam Mota e Saveiro Neblina. Riam Mota e Saveiro Neblina, a inovação do sol automotivo. Mais um CD aprovado, DJ Félix e Estúdio Audio Mania Produções. Loja Audio Designer, a melhor loja de som e acessórios do Norte do Brasil. A melhor loja de som e acessórios do Norte do Brasil. O 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 Norte do Brasil. I'm so blue 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 I'm so blue